Fala galera, beleza? Vou lutar aqui Estou aqui cortando uma cebolinha E aí, tudo bem com vocês? Vou deixar pra vocês aqui A desinformação E a ignorância de muitas pessoas Mata mais Do que qualquer pandemia Amor, eu estou ardendo Por isso que eu estou assim Mata mais do que qualquer pandemia A pessoa não lê A pessoa não se interessa A pessoa não assiste os principais jornais Pra saber O que está se passando realmente na vida Então Sai falando merda demais Onde quer E tem pessoas que vê e segue E faz o mesmo Não lê, não procura saber, não procura assistir E a gente vai vivendo Do jeito que a gente está vivendo Esse momento crítico Então É um recado que eu deixo hoje pra vocês Antes de você Sair falando o que você quiser Vá se informar Vá se interessar em se informar Certo? Ó Fica esse alerta pra vocês aí Mais uma vez eu repito Fique em casa, gente Quem não é Do grupo de risco Que pode ficar em casa Fique em casa Certo? Você que é vigilante Que tem que ir pra batalha Vá Mas tome os seus cuidados lá E quando você retornar pra casa Também tome os seus cuidados Porque as pessoas que estão em sua casa Você pode transmitir pra elas Então antes de chegar em casa Faça tudo o que tem que fazer Lave sua mão Use álcool em gel Tire sua roupa Porque se você presta atenção, gente Não são Dez, quinze pessoas Que já fazem falta perder Aqui no Brasil A gente já tá chegando a cem pessoas falecidas Cem São cem vidas Só no Brasil Fora no mundo Acorda, meu filho Acorda Deixa de ser burro Quer dizer que isso é uma Jogada política Meu amor de Deus Quem tá indo pra rua É porque precisa ir Tá tomando os seus cuidados Pra não infectar as pessoas que estão em casa A Inglaterra tentou fazer O que esse presidente que a gente tem Tentou fazer O que foi que aconteceu A Itália A Espanha Gente Acorda pra vida Esquece o que passou no passado Esquece o que fizeram no passado E pense no presente Valeu? Fique com Deus Não desanime Jamais A Itália Não desanime Não desanime